E há um outro elemento também nesse processo, nesse fenômeno, que é, conforme eu comentei, uma certa influência dessa matriz do urbanismo norte-americano, que nas últimas décadas foi fortemente influenciada também por um movimento chamado Novo Urbanismo, New Urbanism, em inglês. Um movimento que preconizou uma espécie de retorno, uma certa nostalgia, fazendo uma crítica muito forte ao modo de vida da cidade muito densa, portanto, passível de ser criticada porque é violenta, porque as pessoas são muito sujeitas a ameaças permanentes, a convívios de diferenças muito grandes. Então, esse movimento desse novo urbanismo preconizou um certo retorno a um certo espírito de modo de vida mais tradicional, de cidades pacatas, onde as pessoas poderiam morar sem muros, sem grades, onde as pessoas se veriam todas entre si, ou seja, uma perspectiva de um retorno saudoso ou um outro modo de vida, digamos assim, já quase que inexistente nas grandes cidades, nas áreas metropolitanas. Brasília, aqui no plano, tem um pouco dessa característica? É, eu diria que com características muito peculiares, porque na concepção original, o modo de vida por excelência da concepção urbanística do Lúcio Costa, quando concebeu o projeto do plano Pelo de Brasília, o modo de vida por excelência, o modo de moradia por excelência, o que ele chamou de escala residencial, é a superquadra. E a principal característica da superquadra é o fato do espaço ser público. O chão, o reis do chão ser público. O piloti é público, o espaço do piloti. Não é um lote, é uma projeção. O edifício está suspenso e esse piso no térreo é público. Essa é a diferença fundamental entre uma superquadra e um chamado condomínio fechado. Ou seja, o espaço interno a uma superquadra, na concepção original, é público. É de livre e franco acesso. O ir e vir é permanente, público. Qualquer cidadão, qualquer pessoa. Houve no passado intentos de fechar superquadras em Brasília, que felizmente, para preservar o espírito original da cidade, não vingou. Foi o que vingou no Guará. O Guará era aberto também. E muitas áreas foram fechadas, com o motivo da segurança, essa coisa da violência urbana. Mas, de todo modo, há essa componente dessa vertente desse urbanismo norte-americano, da ideia de sub-urban, de subúrbio, de área recolhida. Vamos dizer assim, enfensa as ameaças da violência urbana, as ameaças da grande cidade, das áreas metropolitanas, etc. Então, eu vejo esses componentes nesse fenômeno do condomínio, que é muito vendido no marketing imobiliário. Todo lançamento de área fechada, de condomínio horizontal, sempre explora essas imagens de lugar seguro, com amenidades verdes, protegido da violência urbana, etc. Então, há esse componente, que eu diria assim, ideológico, de valores, de modo de vida. Mas, eu diria que, do ponto de vista urbanístico, é bastante problemático. Porque, primeiro, por esse isolamento do tecido, da malha urbana, o que torna a cidade mais cara, do ponto de vista das infraestruturas. Boa parte dos condomínios horizontais, muito embora sejam áreas particulares, usufruem da infraestrutura e dos serviços públicos. Eu vejo um problema bastante complicado, do ponto de vista do urbanismo, com relação aos condomínios, que é a tendência aos condomínios crescerem de forma pouco controlada. Eu vejo que, com o crescimento muito grande das áreas internas aos condomínios, e eles normalmente sendo situados nessas periferias dos tecidos urbanos, porque eles não vão ficar em áreas centrais urbanas, porque o solo urbano é muito caro. A mercadoria é muito cara. O solo urbano, o solo urbanizado é muito, muito caro. Imagine os condomínios crescendo, cada vez mais, ocupando áreas cada vez mais extensas. Nós não vamos ter ruas, nós não vamos ter vias que vão ladear imensos muros. Então, vão ser verdadeiras estradas, muradas de lado a lado, não é isso? Já existiu. Sem nenhuma vida urbana, muito mais inseguras, inclusive, sem nenhuma vida urbana. Aquela escritora Jane Jacobs, que escreveu Vida e Morte das Grandes Cidades, ela já comentava isso, o que traz segurança é exatamente a diversidade de atividades, é o convívio, é muita gente na rua. Isso é aquilo da segurança, é muita gente na rua que funciona como olhos da rua, que veem as pessoas, que se controlam entre si. Então, eu vejo que é uma tendência anti-urbana, anti-cidade, muito forte, de perda de urbanidade. Urbanidade é esse caráter que um lugar tem de propiciar o convívio, convívio entre as pessoas, entre os diferentes, entre as atividades diferentes, o que dá riqueza à vida, não é? Então, eu vejo esse problema, essa ameaça muito séria, fora o encarecimento muito grande das infraestruturas urbanas, fora o problema do isolamento e da segregação social, que tem outros componentes de isolamento, né? Hoje em dia, com a internet e com tantas outras tecnologias, né? As atividades de convívio coletivo vão morrendo, né? O espaço público vai morrendo, né? O convívio social coletivo vai morrendo, né? E o condomínio tem essa componente perversa, né? De isolamento, de segregação. E essa questão de, para você acessar, você precisa de dar a sua identidade, você está sitiado. Exatamente, é o fim do espaço público, é a morte do espaço público, do espaço coletivo, da vida coletiva, da urbanidade. Enfim, eu vejo todas essas dificuldades. Agora, também não quero ter e passar uma visão de que na cidade deve existir um único modo de vida, um único modo de morar, habitar, residir, viver. Eu acho que a cidade, a cidade contemporânea, ela é um espaço de pluralidade. E, sendo um espaço plural, ele deve admitir uma pluralidade de desejos. Desejos de modos de vida diferenciados. Então, há pessoas que detestam morar num condomínio fechado. Há pessoas que gostam de morar num condomínio fechado. Há pessoas que não suportam morar em apartamentos. E há pessoas que não suportam morar em casas. Há pessoas que gostam de morar em localidades perto de comércio, perto de serviços. Há pessoas que valorizam essa proximidade de oferta de serviços, de comércio, de instituições. Há pessoas que querem tranquilidade, paz, recolhimento. Então, o que eu quero, para concluir, dizer é que eu vejo que a cidade, ela deve ser, do ponto de vista de de atender essa pluralidade de demandas, de desejos, de modos de vida diferenciados. Eu acho que ela deve abrigar espaços múltiplos, de múltiplas possibilidades, de múltiplos modos de vida, de maneira que as pessoas tenham possibilidade de escolher, optar por viver com diferentes, atendendo diferentes expectativas. Desde que as pessoas, de fato, tivessem possibilidade de escolher o problema perverso é que só a classe média e as classes altas têm a possibilidade de escolher onde vão morar. Mesmo assim, cada vez menos escolher, porque o dinheiro é cada vez mais curto, o solo é cada vez mais caro e os imóveis são cada vez mais caros. Na nossa cidade capitalista, sujeita a uma especulação imobiliária violentíssima, né? e a буíra e o e o e o e o e o